Foi enterrado hoje cedo o adolescente morto durante uma abordagem policial em Pedro Canário, no norte do estado. A justiça manteve presos os cinco policiais envolvidos nesse caso. A prisão em flagrante virou prisão preventiva. Para o juiz, não há dúvida de que houve um crime militar. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Suzy Faria, que está acompanhando esse caso. Suzy, o secretário de Segurança Pública do estado, Coronel Ramalho, está aí com você. Você vai falar sobre esse assunto também, né, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, amigos do TN. Sim, o Coronel Ramalho, secretário de Segurança do Espírito Santo, está aqui conosco. Daqui a pouco vai conversar com a gente sobre essa situação de Pedro Canário, a atuação desses cinco policiais militares, três soldados, dois cabos, envolvidos aí na morte desse adolescente lá em Pedro Canário. E ontem, como você falou, assim que os militares passaram pela audiência de custódia, o juiz acabou decretando a prisão preventiva deles. Eles, anteriormente, estavam na prisão em flagrante e foi convertida para preventiva. Os policiais foram recolhidos ao quartel de Maruípe. Mas eu preparei uma matéria um pouco mais explicativa aí sobre esse assunto que nós vamos acompanhar agora. E logo em seguida, vamos conversar com o secretário de Segurança. Os soldados Samuel Barbosa da Silva Souza, Wanderson Gonçalves Coutinho, Talisson Santos Teixeira e os cabos Leonardo Jordão da Silva e Tafne da Silva Fernandes passaram cedo pelo Departamento Médico Legal, onde fizeram os exames de corpo de delito. Em seguida, os militares foram para a audiência de custódia, onde a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Os militares estão envolvidos numa ocorrência onde um adolescente de 17 anos foi assassinado durante uma abordagem. O fato aconteceu na cidade de Pedro Canário, distante cerca de 220 quilômetros de Vitória. Foi na manhã de quarta-feira, câmera de vigilância local registrou quando um jovem identificado como Carlos Eduardo Rebouças Barros estava com as mãos algemadas e foi friamente executado pelo militar, sem apresentar qualquer resistência. Em seguida, os militares puxam um adolescente para dentro de uma casa. Alegam, em ocorrência, que acionaram o SAMU, mas que decidiram por levar Carlos Eduardo para o hospital, mas no trajeto ele morreu. No registro da ocorrência, a versão dos policiais não retrata o que a câmera de vigilância registrou. São duas versões para o mesmo fato. Em uma das versões, os policiais contam que atiraram contra o adolescente, porque durante a fuga ele teria disparado contra eles. Foram quatro tiros contra os policiais e um deles revidou disparando seis vezes sem saber se acertou. E a arma, usada por Carlos Eduardo, teria sido encontrada no quintal. Na outra versão, os policiais argumentam que o adolescente já estava rendido, mas teria feito menção de atirar neles ao colocar a mão na cintura, onde estaria a arma. A reação do policial, então, foi atirar, e agora por duas vezes. Nesse relato, a arma foi encontrada na cintura de Carlos Eduardo. Tão logo o vídeo viralizou nas redes sociais, as versões vieram abaixo e os policiais foram detidos. Mas ao serem questionados do fato, se calaram. Eles se reservaram o direito de ficarem calados na presença dos seus advogados. É um direito constitucional que lhes assiste, mas o conjunto probatório, dentre eles o vídeo, a ocorrência, as testemunhas, foram suficientes para que o oficial que está lá no cartório do 13º Batalhão, ele se convencesse da prática de delituosa e assim autuou cinco no crime de homicídio. A mãe de Carlos Eduardo conta que os policiais envolvidos na morte do filho já foram várias vezes na casa dela. E em uma dessas vezes, ameaçaram o filho de morte. Porque meu filho estava algemado, ele devia levar meu filho preso. E eles não levaram. E eu não estou suportando essa dor. Essa dor é muito forte. As polícias vêm aqui por várias vezes, sem mandato, entrou na minha casa, quebrou, arrombou a casa da minha mãe, arrombou a minha casa. Ao todo, participaram desta ocorrência três soldados e dois capos. O mais antigo, e que teria sido o autor do disparo, teria dez anos na corporação. O comandante da Polícia Militar, Coronel Douglas Kaus, falou sobre a conduta da corporação a partir de agora. O que foi visto ali é uma coisa completamente atécnica, que nunca foi ensinada nos bancos da academia, da Polícia Militar. E a Polícia Militar não coaduna com aquele tipo de conduta. Pois é, como vocês ouviram aí, e até você, Bruna, falou logo no início, né? Carlos Eduardo Rebouça Barros foi enterrado hoje pela manhã. Vamos conversar agora com o secretário de Segurança, o Coronel Ramalho? Para saber dele, como estão sendo tomadas, secretário, as providências nesse caso? Já conversamos com o comandante, ele já adiantou muitas coisas, mas queremos saber aí do secretário que faz esse gerenciamento, né, de todo o Estado, sabendo, inclusive, que ontem tiveram mais dois casos desse tipo de confronto entre polícia, bem mais próximo aí, né? E queremos saber do senhor como vai ser esse andamento daqui para diante, quais as providências que a própria CESP pode tomar para evitar que casos assim continuem acontecendo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade. Você que acompanha a área policial há bastante tempo, sabe como que cresceram os confrontos dentro do Estado do Espírito Santo. Ainda assim, nós somos o Estado reconhecido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública como sendo o quarto Estado em letalidade nas atuações policiais. Nós primamos pela legalidade, nós primamos pela aplicação da lei, mas a nossa atividade é muito complexa. O que a gente pode dizer e solicitar é que nós não confundamos o fato de Pedro Canário com a realidade operacional que nós enfrentamos em diversos locais do Estado do Espírito Santo, onde nós entramos e somos confrontados. Os confrontos não acabarão, as mortes em confrontos não acabarão, os nossos policiais, quando são confrontados, a legislação permite a reação, agora isso não se mistura com as lamentáveis cenas que foram veiculadas por conta do episódio de Pedro Canário. Esse sim, nós somos contra nada, absolutamente nada justifica aquele episódio. Agora, há como a SESP criar algum tipo de programa, como já até me perguntaram na rua hoje, ou algum tipo de treinamento, reciclagem, para evitar que o policial chegue a esse ápice de uma conduta que não tem nada a ver, como o senhor está falando aí, com a conduta dos policiais aqui do Estado? Nós temos o treinamento, nós temos aqui a aplicação do método Geraldo, que recomenda, inclusive, uma verbalização durante o treinamento, que vocês podem, inclusive, acompanhar e fazer. Nós temos a grade curricular, que é muito extensa, do curso de formação de soldados, de oficiais, que segue a normativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Agora, ali foi uma conduta individual, ali foi uma postura pessoal do policial, e ele vai responder por isso, em cima do ato que ele cometeu. Secretário, o jornalista Dalisson Dutra, ontem, do programa Primeiro Impacto, comentou que em São Paulo, a utilização de câmeras nos coletes reduziram em 75% esse tipo de confronto com morte entre policiais em São Paulo. Seria o caso de se adotar algo parecido, semelhante a esse caso de São Paulo aqui? Não por conta desse episódio de Pedro Canário, nós já estávamos em estudos, já estávamos em avaliação dessa possibilidade da implantação da câmara. O Comando Geral, essa semana, publicou uma portaria justamente para normatizar isso internamente dos procedimentos. Em paralelo, nós estamos buscando com a Secretaria de Governo, quem cuida da tecnologia dentro do nosso governo, a melhor tecnologia, que converse com o nosso circo inteligente, que converse com o leitor facial que será implantado. Então, nós estamos buscando a melhor tecnologia para colocar nessas câmeras, para poder acoplar ao fardamento dos nossos policiais. Agora, secretário, ontem nós vimos mais um episódio, né? Esse episódio aconteceu lá em Linhares, em Jaguaré, quando a polícia se viu fazendo uma abordagem lá nesse município, acabou entrando em conflito com mais uma pessoa, né? Mais um homem, que seria identificado como John Mike da Silva Mariano, que estaria com uma pistola, tentou revidar a abordagem da polícia, atirou, o senhor viu que ele cai aí numa plantação de pimenta, né? E um dos policiais acaba também sendo ferido. A informação que me chegou é que esse policial, ele tentou segurar o John Mike, só que naquela briga entre os dois, a arma dos dois teria falhado, a pistola de um, a pistola do outro, só que o bandido teria dado uma coronhada tão forte no policial que ele chegou a ter traumatismo craniano, que acabou também sendo morto por ele ali nessa confusão toda. É mais um episódio lamentável sobre isso. O senhor tem a atualização desse fato que aconteceu ontem em Linhares? Sabe de como está o policial? É mais um episódio que retrata o quão é difícil a nossa atividade, né? Uma atividade policial que visa uma abordagem de um indivíduo que é suspeito, ou era suspeito do cometimento de um duplo homicídio em Jaguaré. Nós já tínhamos, inclusive, solicitação de medida cautelar junto à justiça para fazer a prisão desse indivíduo. E, diante da abordagem, vem a reação dele, uma reação muito agressiva contra o nosso policial, que, de fato, lamentavelmente, está na UTI. Rogamos a Deus para que ele se recupere. O nosso apoio a toda a família. E esse indivíduo veio a óbito justamente por não obedecer a determinação de ser abordado, a determinação de ser algemado, de ser conduzido à delegacia para responder, diante da determinação do delegado, da condução daquele indivíduo até a delegacia. Então, assim, a nossa atividade, ela realmente tem peculiaridades muito específicas. E o que nós não podemos, nesse momento, Suzy, é misturar a atuação de Pedro Canário com quaisquer outros fatos, inclusive esses de Jaguaré, que retratam o quão é difícil a nossa atividade, como nós recebemos cobrança, como os criminosos estão se confrontando também com os nossos policiais. Nada justifica o que ocorreu em Pedro Canário. Mas nós não podemos pegar esse caso como exemplo e generalizar a nossa atuação, que é muito difícil. E aqui vai o meu abraço a todos os nossos policiais, militares, civis, não abaixar a cabeça, porque o que aconteceu em Pedro Canário não reflete a realidade do que nós oferecemos à sociedade capixaba. Muito obrigada, secretário, pela sua fala. Então, Bruna, nós estamos atualizando aí o que aconteceu lá em Jaguaré e o secretário também falando sobre essa situação de Pedro Canário, que, segundo ele, foi uma situação pontual, individual, e não representa aí a corporação, a atitude da corporação da Polícia Militar aqui no Estado. Bruna? Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações. Agradeço também ao Coronel Ramalho, secretário de Segurança Pública do Estado. Bom trabalho para vocês. Valeu, minha amiga. Até daqui a pouco. E aí Se inscreva no canal.